Olá, meu jovenzinho bagunceiro! Queria falar pra vocês que eu estou de regata hoje, porque tá bem calorzinho. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de falar da minha loja online, porque ela tá cheia de novidades. E faz tempo que eu não falo aqui, porque às vezes vocês falam Ai, meu Deus, o Merchan ali no começo do vídeo sempre. Faz tempo que eu não falo. Quer dizer, mais ou menos. Por quezinho? Mais um pouquinho assim, por que? Mais ou menos. Ah! Tá, eu vou puxar a vinheta logo, eu juro. Mas antes eu quero falar pra vocês conferirem a minha loja online, porque vai sair uma coleção de Natal especial de Carol! Tá ligado, Carol? Melhor filme sapatônico de Natal. Na verdade, o melhor filme de Natal. Ele sobrepõe todos os filmes de Natal, incluindo Hétero e tal. Sobrepõe. Então eu queria falar pra vocês que vai sair uma coleção de uma lojinha especial de Natal de Carol. E assim a gente chama a vinheta. Então bora! E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi fazer um react de Ros... Como é que é o nome? Rosmelo. É Rosmelo, porque é Rosalinda e a Dayane. Não sei por que que é Rosmelo, então. Se uma é Dayane e a outra é Rosalinda. Eu não entendi. Cada tweet que eu posto, vocês falam... Reage a Rosmelo. Reage a Rosmelo, reage a Rosmelo, reage a Rosmelo. Então eu tenho certeza que muita gente aí que é fã de Rosmelo vai cair de paraquedas nesse canal e vai pensar... Ué, o que que eu tô fazendo aqui? Você tá aqui pra se inscrever! Então se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. E caso você já seja inscrito, já é de praxe. Eu falo sempre pra você, pra você compartilhar esse canalzinho. Qual o problema de compartilhar? É só pegar, copiar, colar, enviar no WhatsApp e dizer assim ó... Se inscreve! É muito simples! Vamos ver isso! Já deixa o like no começo do vídeo que me ajuda super na divulgação e ativa o sininho, não de maneira maliciosa, de maneira bem saudável, entendeu? Porque eu maliciei muito ultimamente ativar o sininho, tá bem complicado. Então vamos lá! A gente vai reagir a esse chip aqui. E lembrando gente que nós estamos fazendo muitas lives aí de react na de live e a gente tá fazendo react de clipe sapatão essa semana e tá bem engraçado, bem divertido. Então vem lá conferir, é só clicar na descrição do vídeo. Então vamos ver qual é que é dessa galera aqui. É do BBB italiano. Já gostei porque o italiano me gosta, me gosto italiano. Acho uma língua bonita, acho uma língua atraente. Não sei falar mais nada, só sei fazer isso. Eu não sei quem é quem. Então deixa eu pegar aqui. Rosalinda, BBB Itália. Rosalinda do BBB Itália. Essa mulher aqui? Nossa, ela tem um mega sapatão, né galera? Vamos combinar. Tá, eu não sei, mas deve ser essa aqui. A Daiane Mello é brasileira e daí tem a Rosalinda, que é italiana. Ainda não entendi quem é quem. Mas vocês vão estar aí pra me explicar, pra explicar pra eu. Estou em namorada de Tele. Estou em namorada de Tele. É Tele que fala você? Tele, tipo... Tele. What? Estou em namorada de mea. Estou em namorada de mea. Eita, ela se beija o homem ou não? Como assim? Ai, meu Deus. BBB brasileiro tá perdendo o BBB Itália. Elas são bem gay, né? Mas elas, tipo, tão se pegando no programa, pelo jeito. Porque pelo que eu tô vendo aqui. E eu queria saber qual é essa aqui ou é essa aqui que é a Daiane Mello? Eu acho que é essa aqui que é a Daiane Mello. Tem mais carne brasileira. Eita, eu achei que ia um beijo na boca. Oh, meu Deus. Nossa, ela tem muito os ares da Esther. Perigoso assistir isso aí. Perigoso. Já vai ter uma carência e saudade no mozão. Ai, Ana Mello, você não tá morando com o seu mozão? Tô, mas ela tá trabalhando. E eu tenho saudade. Vou fazer o quê? Mas ela tem bem os ares da Esther, ó. Braços longos, cabelo longo, morena. A mão... A mão é grande. A mão é uma coisa que eu tenho que destacar. A mão é... Vou deixar quieta, tá? Ih, vai... Minha nossa senhora! Agora sim tá lembrando a Esther, hein? Eu botei uma tarja aqui porque senão vai ficar meio complicado. Bota isso aqui no YouTube e dá aquela censuradinha. Mas pra quem já viu o vídeo, já... Deu um gay panic total aqui. Assim, lembra muito a Esther aí. Ela beijou na boca? Elas tomam banho junto. Uau. Uau. Ei. Tá, mas daí ela se... Ih! Ah, dá pra... Eu não se beijo, não! Tá pior que Shailies isso aqui, que já tão casada, tem gato em casa e não se beija. Ah, dá selinho, selinho, dá selinho. Obrigado, gol. Parabéns. Uhul. Parabéns. Hoje ia ser dia de... Dia de Sabatão. Parabéns. Uhul. Desculpa, eu empolguei. Ai, eu vou além, né? Queria dizer que é um casal realmente muito bonito e eu não tô entendendo muito bem o rolê. Elas tão namorando no programa ou não? Quer dizer, BBB do Brasil era só casal tóxico, casal feio, héteros e mais héteros. Então, assim, queria dizer que tô super team BBB Itália. Tá, eu quero saber. Essa aqui é... Essa aqui tem cara de ser italiana, né? Essa aqui tem cara de ser brasileira. Eita. E... Gente, será que rolou aquele negócio que eu contei pra vocês na de lá? Porque no BBB todo mundo dorme junto. No BBB todo mundo dorme junto. Que nem todo mundo dormia junto lá no quartinho que a gente fazia o dormidão com as minhas colegas do ensino médio. Será que rolavam aquelas coisas lá que eu comentei com vocês? Se você não faz ideia do que eu tô falando, você tem que começar a assistir as lives na de live. Porque além de me expor muito lá, eu conto altas histórias e a gente joga, a gente faz react. Então, por favor, me segue lá. Beijo, brigadão. Muito casal. Nossa, muito casal. Não, elas estão namorando no programa, óbvio. Eu não entendi ainda se elas estão namorando. Elas estão namorando. Que golaço, viado. Que golaço. Mas assim, ó. Foi reto. Não tinha nem goleiro. Não tinha nem goleiro. A bola foi dentro com tudo. Do outro lado do campo ela foi reta. Assim, ó. Adorei. Palmas. Pelo que eu tô vendo, realmente elas estão namorando. Porque elas se beijam, tipo, assim, ó, ó. Mano. Aquela vontade de beijar. Beijou. Elas estão se pegando. Então elas estão namorando no programa. Só ainda não entendi qual que é a Daiane e qual que é a Rosalina. Tipo, que a Daiane é a brasileira, né? Piscina, meu Deus! Juliantina Felix! Ai, que saudade de Juliantina. Eu podia fazer um vídeo de Juliantina no canal. Ou lá na de live um react de Juliantina pra gente matar a saudade, né? Porque, ô, saudade daquele casal, viado. Vamos marcar uma live reagindo a Juliantina pra matar a saudade. Então me segue na de live e fica ligado nas minhas redes sociais, porque eu vou fazer, com certeza. Gente! Ela levantou a menina! Ai, ai, ai! Cara, as duas muito gatas, as duas muito fofas. E muito sapatônicas. Eita! Matou o namorante, né, cara? Tá até com aliança ali. Não é aliança? Dormindo de colchinha. Beleza. Que homossexualidade! Adoro. Sai, macho. Tem cara de viado. Pode ficar, então. Gente! Ai, elas são muito fofas, velho! Mas que coisa mais... É, com certeza aquele cara é viado. Era esse aqui, né? Ele chega e fala... Ai, adorei! Eu identifiquei um viado. Uhul! Ai, gente, elas são muito casal. Elas têm que ganhar o BBB, ficar ricas e viverem felizes para sempre. Para sempre. Para sempre! Elas têm que ganhar o BBB Itália, fazer mutirão aí pro pessoal da Itália se ligar, fazer elas ganhar. E aí elas vivem felizes para sempre milionárias. Beijo. Falei. Aí vem alguém e diz assim, Ana, elas já foram eliminadas. Teu c... Foram não. Devem ainda estar no programa. Espero que estão. Estejam. Errei o português. Ai, que romântico! Nossa, mas elas são muito lindas. Nossa, olha essa... Essa belezinha ali no queixinho. Oh, coitaleira! Tô se pegando. Não, não tô. Eu ainda não vi beijo de língua, né? Tipo, só rolou uns amassos, selinhos... Selinhos mais longos e coisas que... Elas estão tendo uma conversa. Lindas! Mano, que atolada! Nossa senhora! A atolada... Não, não tá atolada. Ela está soterrada. Ela encontrou Atlantis. Ela encontrou o núcleo da Terra e viu que os dinossauros e Megalodon ainda estão vivos. E tão enterrada e atolada está essa menina. Queria deixar claro. Mas também, né? Olha essa outra aqui. O olho dela. Esse rostinho. Olha esse beijo carnudo. Oh, meu Deus! A outra também. É atoladíssima, ó. Menha! Nossa! Aí ela tem covinha. As duas tem covinha. Para! Meu Deus! Que coisa mais linda! Esse é o casal Harley Davidson, né? Vocês estão ligados? O que eu falei pra galera é que... O casal hétero, por mais lindo que ele seja, ele sempre vai ser um casal motoca. Motoca bonitinha. Pode ser até uma bis, tá ligado? Mas ele vai ser uma motoca. Aí o casal sapatão, ele chega já. É uma Harley Davidson. Então, assim, a motoca é bonita? É. Mas não é uma Harley Davidson. A motoca tá ali. Bonitinho. Pegou, andou. Show de bola. Agora chegou a Harley Davidson. É outro nível, tá? Então, vamos deixar claro isso aqui. Que não dá pra ocupar o casal sapatão, porque ele sempre vai ser superior. Qual coisa linda, maravilhosa, linda? Jesus! Nossa, tá rolando até a massagem. Elas tão de aliança, não? Então, parece que elas tão de aliança. Casadas. É que sapatão já adianta, né? Enquanto, tipo, o casal hétero nos reality show tá programando, Bah, será que eu vou sair do programa e vou continuar namorando com a pessoa? O casal sapatão do reality show, ele já tá planejando o casamento dentro do reality. Não é nem fora. Ele não tá esperando sair do reality pra casar. Elas já estão programando o casamento ali dentro mesmo. Então, eu não duvido que seja aliança de compromisso das duas que elas se trocaram dentro do programa. Diga-me se estou errada. Diga-me se. Bem atoladinhas, apaixonadíssimas, lindas, amei. Parece a emoção. Colchinha, sem brusinha. Hum... A encoxadinha... Ó, a encoxadinha. O movimento suspeito. Meu Deus, o olho dessa menina! Achei bem fofo, me deu uma certa carência. Tô morando com a minha namorada? Tô. Praticamente casado. Só falta a gente fazer o pedido de casamento e ter dinheiro pra fazer um casamentão bacana, maneiro. Lançar no YouTube e fazer toda a galera ver que realmente casar o sapatão é muito mais legal que tudo no mundo. E aí, eu queria falar assim, que mesmo estando casada e morando com a minha namorada, bateu carência. Eu vou ter que ligar pra ela agora e pedir que hora você vem pra casa porque eu tô com saudade. Entendeu? Bateu carência. É muito complicado. Ô, fã de Rosa... Rosmelo. É Rosmelo. Daiane, porque é rosa linda, porque é... Ah, tá, tá. Então, fã de Rosmelo. Já que fiz esse videozinho que vocês tantos me pediram, vão lá me seguir na DLive. Me sigam na DLive, tá? Se cadastrem na plataforma que eu posso fazer uma live dedicada a Rosmelo se vocês forem lá me seguir. Mas daí tem que ir lá, tem que me seguir, tem que dizer Ei, vem pelo vídeo de Rosmelo. Aí pode ser que eu faça o rolê só pra vocês. Aí vocês me mandam mais vídeos por lá, daí eu posso reagir a mais coisa. Entendeu? Então vamos entrar nesse acordo bacaninha. E, gente, não esquece de conferir a descrição do vídeo que tem em minhas redes sociais. E também tem a loja online que tá com essa coleção especial que vai ser lançada de Natal. Com as estampas de Carol! Eu adorei, adorei reagir a Rosmelo. Fiquei com uma carência absurda. Graças a Deus, meu mozão vai chegar aqui pela noite, né? Então a gente mantém a sanidade mental. Show! O vídeo pedindo pra você se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu no começo do vídeo. Deixando aquele like maroto e aquele sininho que tá ativadaço. Ai, Nigelia, para com esse negócio do sininho. Tá, eu vou embora. Eu vou embora, tá? Um beijo pra vocês. Tchau!